Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta para usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Que eu trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta para usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não, não, te trago flores, porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração Fiz de coração Coração Fiz de coração Obrigada.